Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para mais um vídeo. E hoje é a abertura de caixa e é da Avon, tá? Nota fiscal, tudo direitinho, veio em boleto, que é a maioria que é quase tudo coisa de crente, então eu fiz no boleto. Quando é mais para mim, eu faço no, opa, pronta a entrega, eu faço no cartão, né? Que aí tem mais facilidades, mas como é quase tudo coisa de crente, foi no boleto mesmo. Ó, modernidade, caixinha que chegou prastificada, olha, estilo natura de ser. Não sei porquê, não sei se tá vindo desse jeito, a outra eu não recebi, mas essa veio assim. Então, tampinha, ó, que bacana, reforçada. E aqui por dentro, ó, legal, vem uma tampa ainda sobre essa daqui, tirar aquela fita que grudava em tudo. Pelo menos veio desse jeito. Vamos lá. Aqui Veio um monte de amostrinhas de base. Veio isso aqui tudo de perto, o que é isso tudo? Veio tudo, amostras aqui de base. Pelo jeito, é cada uma de uma cor. Os códigos são diferentes, então eu tô achando que é cada uma de uma cor. Depois eu vou ver direitinho. Aí, esse aqui é de crente, é um delineador líquido e um lápis retrátil também de crente. Máscara, a facial preta também de crente. Aqui, o que que é isso? Elástico extensor multiuso. Isso aqui eu não pedi, não. Veio dois ainda. O que que é isso? Isso eu não pedi e não fiz nada. Deixa eu ver. Há incentivos que veio. Extensor preto elástico. Veio de incentivo isso aqui. Duas unidades. Nem sei direito do que se trata, gente. Nem sei direito. Depois eu vou ver o que que é aquilo. Revistas. Campanha seis. Ó, o por branca. Deixa eu ver se ele tá aqui mais pra dentro também. Aqui, ó. Ai, que bonito. Agora, vamos saber um pouquinho dele aqui, ó. Uma combinação de brilhantes notas de limão e peras suculentas envolvidas por um elegante buquê floral com acorde de margarida e que se fecha com o conforto das notas cremosas de musk e do esprender da íris. Que maravilha! Eles podiam ter me mandado a amostra dele, viu? Ao invés daquele monte de amostras de base. Que de um monte de cor não vai servir pra nada, a não ser pra dar de brinde. Eu queria a amostra dele. Não veio. Não veio. Não veio mesmo. Nossa, que mundaréu é esse? Um, dois... Ô, louco, o que que é isso? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove revistas, nove jogos de revistas. O que que é isso? Senhor amado! Aí é que só os pedidos de clientes. Shampoo, dois em um. Um é pedido de cliente e outro eu já peguei pra pronta entrega. Controle de queda, shampoo liso. Esse daqui é de cliente. Esses daqui eu tirei pra mim. Porque, gente, sabe aquele grande que eu peguei na outra caixa? Que eu falei que um era meu e o outro ficava pra cliente? Pois é. Não ficou comigo. Vida de vendedor é assim, né? Então, já viu. Aí eu pedi outros. Pedi esse daqui. Controle de queda, shampoo e condicionador. Que ele é enriquecido com complexo de biotina e cafeína. Então, é esses daqui que eu vou usar. Aqueles, ó, já foi. E aqui, esses rolons aqui é de cliente. Dois da linha Odult Powder. Dois Max Proteção, 72 horas. Um Active e um sem perfume. Então, pessoal, essa foi a minha caixinha da Avon. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!